Bom dia a todas e todos, obrigada pela participação de vocês, espero que seja uma manhã de muita troca. A proposta dessa sessão, Desafios Latino-Americanos, Arquitetura, Crítica e Historiografia, é trazer ao debate os trabalhos realizados por pesquisadores que participam do Observatório de Arquitetura Latino-Americana Contemporânea, ODAWC. Criado em 2008 como um projeto trinacional entre Colômbia, Brasil e México, reunindo professores e pesquisadores da Universidade Nacional de Colômbia, Sede Bogotá, da Universidade Autônoma Metropolitana, Unidade Xochimilco e da Universidade de São Paulo. O ODAWC nasceu do desejo de consolidar grupos de pesquisas institucionais permanentes, dissolver fronteiras entre os países participantes, promovendo o intercâmbio entre programas de ensino e de investigação científica, com a participação dos docentes e pesquisadores de diversos níveis, da iniciação ao pós-doctorado. O projeto tem um componente aplicado, inventariar a arquitetura do século XXI, e um componente teórico, desenvolver um instrumental teórico crítico para a avaliação dos projetos, cujo objetivo é propor e desenvolver teorias e métodos que estimulem o conhecimento local dos processos históricos e historiográficos da arquitetura e da cidade latino-americana, para uma melhor compreensão do seu papel no cenário mundial. Nessa mais de uma década de trabalho compartilhado, o contato entre mais de uma dezena de pesquisadores das três instituições trouxe à tona, além de uma produção inédita, temas esquecidos e personagens obliterados pela historiografia, promovendo uma necessária revisão. O levantamento das obras teve como recorte o século XXI, tipologias de uso coletivo e de acesso público. O vasto conjunto de obras, incluindo instituições culturais, escolas, habitações de interesse social, hospitais, equipamentos esportivos e praças, embora não cubra a realidade da arquitetura da Colômbia, do México e do Brasil, deste século, permite-nos constatar algumas evidências e vislumbrar algumas questões relativas à arquitetura do século XXI, cuja reflexão poderá contribuir, citando Marina Weisman, para a tomada de consciência das situações. E, no caso do crítico latino-americano, cumpre importante papel na tomada de consciência do significado que as questões levantadas possam ter para a nossa própria cultura ou nossa práxis profissional. A troca entre os pesquisadores tem se dado em reuniões virtuais e encontros presenciais, agendados obrigatoriamente em locais alternados, inicialmente nas três sedes parceiras e, com o passar do tempo, em outras localidades. Esses três países, desculpa, em outras localidades desses três países, na expectativa de ampliar contatos. em Bogotá, foi feito em 2009-2014, em São Paulo, 2011, na Cidade do México, 2013, Recife, 2015, Uaxaca, 2016, Bucaramanga, 2018, e Curitiba, era apetecido em 2020, devido à pandemia, nós adiantos. Reunimos aqui alguns trabalhos que ilustram a diversidade dos estudos realizados, Crítica, Criticar e Autocrítica em Arquitetura, por Jorge Ramírez Nieto, Manuais Latinoamericanos de Arquitetura na Segunda Metade do Século XX, por Udo Segala, Discursos Arquitetônicos em Territórios Emergentes entre a Ética do Fazer e a Troca do Empreender, por Ingrid Kulkana, Arquitetura dos Museus e Memória Histórica na América Latina, por Udo Giroto, Conexões Latinoamericanas, Eladio D'Ersto, Eugênio Montanhese e Arquitetura Cerâmica Armada no Brasil, por Juliana Suzuki, e a Cidade na Arquitetura, por mim. Depois esperamos que esses trabalhos suscitem debate àqueles que nos assistem e entrem em nós mesmos. Muito obrigada pela participação. Vamos ver. O Jorge conseguiu entrar? Oh, buenos dias, Jorge. Como está? Olá, bem-vindo. Buenos dias. Como estão todos? Mónica e colegas queridos. Então, podemos começar, Jorge? Sim. Começamos juntos, ah? Perfecto, começo. Jorge, buenos dias. Eu, quando faltem cinco minutos, te dou uma señal, vale? Sim, é resumido completamente a apresentação para não ter esse com o começo. Crítica, criticar e autocrítica na arquitetura. Ocho considerações para pensar a crítica contemporânea. Al final do século XX, Marina Weissmann, em seu livro A arquitetura descentrada, descreviu três tipos de crítica. Crítica ao reduccionismo, crítica à objetividade, crítica à homogeneidade. Al referirse a crítica ao reduccionismo, escreveu, comillas, se ha subrayado, e assimismo, a importância do tempo, sua condição irreversível e a complexidade do tempo histórico. Por essa razão, hoje, ao início da terceira década do século XXI, destacamos o contemporâneo como uma condição de tempo que deve ser analizada em profundidade. Por essa razão, para fazer esta aproximação, simplesmente he feito uma descrição de oito condições que considero hoje que devem ser discutidas para poder entender o que significa a crítica em nosso mérito. Primeiro, a crítica é sempre uma acção contemporânea, imediata, enfrenta as distintas durações e complexidades. É a confluência em um âmbito específico de os sucessivos presentes com acções compartilhadas. Surge de as pulsões significativas das vivenções comuns ou de as interpretações analíticas de objetos arquitetônicos e documentos projectuais. Segundo, o crítico fala a seus contemporâneos. Está inmerso em uma atmosfera social e disciplinar inestável. Suas palavras indicam componentes que, aunque estão aí, não são necessariamente percebidos por aqueles compartilhados sua presença. O crítico revela elementos, detalhes, huellas, procederes, marcas para aqueles desejam aproximar-se críticamente a uma obra. Em alguns casos, esses sentimentos críticos também estão dirigidos ao autor da obra. Hablar a seus contemporâneos é o ato de comunicação inmediato do crítico. Suas palavras resuenam aqui e agora. Não têm interesse em trascender o presente. Terceiro, a condição contemporânea. Não é só uma dimensão em tempo. Não é um cúmulo de presentes compartilhados, como se havia dicho esquemáticamente. Tampouco é o instante transitivo que permite avizorar o conjunto ao início do início de um próximo futuro. É, segundo Pinarty, 2015, citando a Gamble o texto en o texto denominado que é o contemporâneo, é ter a capacidade de aprender e percibir o próprio tempo desde um desvio, desde um certo anacronismo, desde um tipo peculiar de inactualidade. Ou, em outras palavras, nos diz Pinardi que ser contemporâneo é estar simultâneamente adherido e distante de o atual, já que é desde essa forma paradóxica de relação que se pode atender reflexiva e críticamente aquello que se percibe ou se vive. Cuarta consideração, a crítica da arquitetura, a qual estive inicialmente incluída no campo general da crítica da arte. No contexto occidental, adquiriu a condição de práctica narrativa autónoma durante o siglo XVIII. A proclamación de sua autonomia estive inducida por o inicio das columnas periódicas da prensa nas revistas especializadas. É uma isa natural, en linguagem de Marshall McLuhan da galáxia Gutenberg. A narrativa crítica en este momento estuvo vinculada a la descripção plástica da edificação enfocada desde as noções de estilo e justo. Durante a transição entre os siglos XIX e XX, a crítica independizou a identificação da obra de arquitetura ao margem do campo da produção artística. Benedito Croce, em seu breviário da estética, chamou a atenção sobre a doble condição estética e histórica que correspondia à crítica. O reconhecimento da condição histórica da crítica induzou a pergunta sobre a função da crítica. O tema estava relacionado com a reflexão sobre a complexidade social dos signos involucrados na obra. Os signos sempre se correspondem com hechos e acontecimentos que ligam a aparição da obra com a emergente cotidianidade do transcurso da vida social. do cotidiano. A crítica nesta condição buscou explicar a significação e a trascendencia da obra vinculada aos acarteseres das comunidades locais. Esa mirada superou a visão estética inicial e involucrou a valoración de argumentos sobre contextos contemporâneos com suas cargas ideológicas e seus problemas económicos e sociais. Esa crítica foi uma forma de investigación teórico-histórica com função operativa aplicável a rotina de composição e construção da obra de arquitetura moderna. Durante as últimas décadas do siglo XX, segundo Susan Stephens, crítica da arquitetura se abriu un abismo entre a crítica práctica que elaboram os periodistas a propósito de la ciudad e dos edificios e a crítica teórica proposta por investigadores e docentes universitários que exploram que exploram questões de pensamento disciplinar relativas e da arquitetura. Quinta consideração da crítica práctica compartidos. La crítica teórica luego del anuncio de la crisis del movimiento moderno propuso correlatos locales. La crítica teórica local en su caracterización espacio-cultural introdujo nociones determinantes identidad austeridad solidaridad ellas con sus respectivos acentos han sido operativas a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI. La crítica de la arquitectura latinoamericana hoy tiene características reconocibles. Es diferente a la suma de las críticas locales nacionales dada su cobertura del nivel intermedio entre las escalas de lo global y lo local. La condición de lo contemporáneo genera particularidades en los entornos críticos continentales. Sexta consideración crítica en la contemporaneidad criticar hacer crítica en arquitectura exige ante todo seleccionar una obra analizar parámetros y formar formular valoraciones criticar es poner en su justo valor los elementos constitutivos de una obra o un conjunto de ellas y a partir de allí construir una narración coherente que sustente con claridad la argumentación y dé razón de las cualidades de los contenidos. Hay diferencias entre el juicio en arquitectura que es un juicio emitido por una autoridad reconocida y la crítica de arquitectura que es un discurso verbal subjetivo que espera adquirir objetividad. Sin embargo detrás de todas estas críticas hay un juicio valorativo toda obra de arquitectura quiera ser uno es sujeto de la crítica ya sea directa por los comentarios elogiosos o adversos que sobre ellas sean emitidos o indirecta por las estimaciones sensibles que a través del uso frecuente llegue a suscitar en sus usuarios. La crítica arquitectura es el género narrativo a manera de permanente ensayo que hace converger los conocimientos culturales históricos y teóricos comprensibles tanto para los especialistas como para los no iniciados en procesos de comprensión de los valores de la obra construida. La crítica tiene géneros y categorías. Séptima consideración géneros de la crítica como géneros de la crítica podemos citar la crítica descriptiva explicativa que traduce en palabras lo que el ojo no entrenado puede percibir. La crítica interpretativa con propósito didáctico traduce los contenidos y los rasgos de la obra haciendo explícitos los matices de la calidad arquitectónica. La crítica selectiva que se apoya sobre criterios disciplinares para a partir de la caracterización establecer series conjuntos clasificaciones. La crítica ideológica toma partido apoyado en consideraciones sobre valores culturales sociales éticos y estéticos. Las categorías están relacionadas con la cobertura de la narración crítica. En ella se encuentra la crítica popular la difundida en medios impresos no especializados o en páginas digitales con interés promocional. La crítica profana la vinculada con temas del ámbito de interés de la opinión pública y la crítica profesional la escrita por teóricos e historiadores de la arquitectura para ser leída por profesionales vinculados a la obra arquitectónica. Involucra tanto la crítica de edificaciones y conjuntos construidos como la crítica propuesta aún en desarrollo. Una de las categorías más singulares de la crítica es la que integra reflexiones personales sobre la obra. Va más allá de los linderos de la práctica acumulada y del valor de la intuición. Es la autocrítica. Octava consideración. La autocrítica es un proceso íntimo de reflexión que involucra no sólo los principios compositivos sino los valores éticos personales. Es un tamiz intelectual con criterio de orden operativo donde confluyen las costumbres las convicciones las tradiciones la educación las influencias. Jorge, perdón cuatro minutos. Por su naturaleza la autocrítica es acumulativa y se fundamenta en la experiencia propia y en lo aprendido de los demás. La autocrítica no se comunica ni se justifica se ejerce. Lo hace por medio de un proceso consciente y sensato de revisión de los resultados obtenidos sometidos a periódicos balances valorativos que son indispensables para integrar con certeza los avances de calidad en la composición de las nuevas obras arquitectónicas. ¿A qué clase de crítica nos enfrentamos hoy? Al final de estas ocho consideraciones para pensar la crítica contemporánea es importante reiterar la particularidad de lo contemporáneo que ahora nos ha tocado vivir. En un mundo limitado en su actuar por la amenaza de la pandemia la seductiva oferta del mundo digital nos induce a aceptar nuestra inclusión en dimensiones abstractas de la realidad la telemática ahora asume el mando en los términos de Gideon y determina rasgos que no son contemporáneos la crítica actual aquí y ahora se distancia de las cosas los objetos para refugiarse en las apariencias rutilantes de la imagen se inicia un nuevo ciclo de visiones camisadas entre las nubes de pixeles de nuestras pantallas nuestros ojos hoy recorren información digital filtrada en los sistemas que impone la realidad de la pandemia la reflexión en torno a la contemporaneidad quizás nos permita comprender qué significa hoy en nuestro contexto la crítica de la arquitectura esas son las ocho consideraciones que sometía a la discusión gracias claro muchas gracias muy muy interesante tenemos ahí muchos elementos mucho más que los otros para discutir después muchas gracias Jorge gracias a ti Mónica ahora Hugo por favor ustedes están viendo a tela por favor sí 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 bien buen día a todos y todas este es un trabajo en andamiento un trabajo en andamiento tratando dos libros sobre historia de arquitectura del siglo XX se confunde un poco con la historia de arquitectura moderna podríamos hacer un manual un ensayo estudar estos manuales que tratan de arquitectura latinoamericana del siglo XIX del siglo XVIII pero obviamente dentro de nuestra perspectiva del observatorio yo gustaría llamar la atención de una serie de características de textos de visión latinoamericana y visións locais y es una constatación que podría ser aplicada a otra parte de la historiografía latinoamericana que los primeros volares sobre América Latina no son latinoamericanos entonces son textos que hoy son clássicos que sea o Brasil Builds que es una versión es una leitura de un norteamericano de norteamericanos como también en México los primeros trabajos olhando para la arquitectura moderna mexicana este fue hecho por Irving Meyers un norteamericano de California que va a hacer un trabajo en cooperación con el Instituto Nacional de Bellas Artes que en cierto sentido corresponde al nuestro IPHAN esta sobrecapa en fin medio perdida que tenemos que achar en los cebos y el padrón de presentación es más o menos como este de los primeros trabajos grandes panoramas latinoamericanos como el de Hitchcock cuja sobrecapa eu desconheço se existe uma sobrecapa para este libro mas este padrão é muito interessante porque esses olhares trazem não vou entrar nesse mérito porque não dá tempo falar sobre o que é um livro catálogo e um livro texto mas é interessante ver que o Brasil Builds apenas 4% do livro corresponde a texto do Hitchcock 27% e do Meyers 17% então são panoramas são olhares externos muitas vezes com a condescendência com a participação de brasileiros como foi no caso do Brasil Builds como foi no caso do Meyers e do Hitchcock mas sobretudo do Meyers e do Brasil Builds é claro essa cumplicidade de brasileiros ou personagens locais na construção dessa narrativa então também no México o México foi um país que teve muitos estrangeiros trabalhando é o caso do Clive que teve o aval do José Villagran Garcia o grande arquiteto mexicano moderno e são leituras no caso não é um grande panorama mas ele se dedica a 5 arquitetos o Mário Pani o Goiz o Candela o Barragán e o Gorman trata de 5 arquitetos mexicanos mas sempre esse olhar de fora o mesmo acontece no Brasil talvez a primeira grande compilação na verdade não é a primeira porque a segunda porque havia o do Sérgio Braco de 67 que eu não vou mencionar mas o Bruan vai fazer uma tese de doutorado sobre o Brasil vamos chamar são brasilianistas como mexicanistas que vão estudar essa arquitetura e o que são esses olhares panorâmicos o Hitchcock é um olhar panorâmico assim como o primeiro olhar panorâmico latino-americano foi do Francisco Burrich de 69 e aí eu acho que vamos entrar rapidamente numa questão de como olhar num certo sentido ainda não está claro esse discurso que hoje a gente fala de lugar de fala de onde você está falando de onde você está olhando Burrich seria nesse caso o primeiro a estar falando como um latino-americano como um argentino olhando diferentemente dos antecedentes ou Roberto Segre que vai fazer este livro que tem esse caráter que é interessante no discurso infelizmente não dá tempo em 15 minutos mas como o Segre não diferentemente do Burrich vai fazer uma antologia juntando uma série de autores de toda a América Latina menos o Brasil para fazer considerações sobre a América Latina e o discurso dele é muito curioso quer dizer não é curioso eu acho que é inaugural no sentido de desenvolver uma narrativa no qual no fundo é um pouco uma predisposição esse é o lugar da fala de que o Segre convoca apenas intelectuais latino-americanos para escrever sobre a América Latina considerando Maxeto é uma exceção nesse caso mas enfim eles já eram mexicano alemão-mexicano já aqui está então o que são esses grandes panoramas o Ramon Gutiérrez foi talvez o primeiro que fez este trabalho num grande fôlego um grande fôlego pegando desde da colonização do vice-reinado um trabalho de grande fôlego mas eu acho que é preciso vamos dizer entender o que é este olhar porque num certo sentido se existe o olhar do estrangeiro este é o olhar local e neste momento o Segre o Segre não mas o Segre porque ele convoca a gente de vários países mas Eduardo Terreira Davis que fez um doutorado em Heidelberg ou Ramon Gutiérrez eles escrevem para dentro e Terreira Davis como Ramon Gutiérrez estão escrevendo olhando para o lado isto é Terreira Davis é um panamenho que fala de outros países vizinhos assim como Ramon Gutiérrez está olhando para o lado que é uma diferença enquanto que um Hitchcock está olhando de cima o Henrique Brown enfim nesse retrato que está com o Rogério Salmona ao escrever outra arquitetura América Latina também pretende fazer este olhar muito mais o Henrique Brown neste momento como um membro do sal este olhar para dentro vamos dizer este olhar para si então num certo sentido vamos fazer uma metáfora que estão escrevendo para si mesmos não estão escrevendo para fora ou para dentro eu diria que é uma atitude de autoconhecimento então há diferenças entre a visão autoral que tem uma coerência autoral que seja do Gutiérrez ou do Terreira Davis ou quando o Antônio toca mexicano falecido infelizmente há algumas semanas quando ele faz uma antologia reunindo um conjunto de autores inclusive internacionais como Kenneth Franklin como vocês estão vendo no primeiro da lista que é este olhar híbrido entre olhar para si olhar para dentro e olhar de fora são antologias assim como o Pancho Lierno não dá tempo obviamente mas se vocês repararem os autores dessas antologias eles escrevem para várias antologias várias antologias a Ruti Verdesign está nessa está no Antônio toca e assim por diante existe então quase que uma circulação de autores dessas antologias a Silvia Arango também faz uma antologia são olhares sobre a América Latina em que os autores de diferentes países fazem seus olhares dentro dos seus países como no caso temos o Comas por exemplo o Lierno uma hora ele é organizador no outro momento ele é colaborador a Marina Weissman e bom eu não vou mencionar essa diferenciação do que é o livro catálogo mas o livro texto mas eu estou mostrando as páginas internas também para entender ou perceber que num certo momento diminui essa noção que era como do Brasil Builds o Hitchcock e Mears que eram livros com muita ilustração para uma transformação em livros com muito texto muito mais texto e o Segre nesse sentido lá em 75 ele faz aquele livro aquela antologia e ele faz ele dá a sua visão neste livro que existe em português mas existe também em espanhol e livros catálogos como o do Roca cujos autores são os mesmos eu diria claro que estou exagerando que também circulam em outras antologias e o Gutierrez então vai fazer também esse tipo de trabalho de antologias é uma quase enciclopédia eu vou correr um pouco porque o tempo já está acabando ou leituras muito pessoais muito inteligentes como o do Roberto Fernandes hoje em dia do Roberto Fernandes são livros textos livros textos ou a Marina que inclusive não são os livros são desenhos que ela usa enfim essa análise da iconografia seria um outro campo para a gente estudar e o que são esses olhares locais isso é uma cronologia os primeiros olhares sobre o Brasil são de 1943 do México de 1952 do Panamá de 1966 e aí vocês têm uma cronologia e é muito interessante que é uma concentração sobretudo nos anos 1980 o Brasil nós já vimos que seja o Brasil Builds o Mindlin é este primeiro olhar vamos dizer de dentro 5 minutos Hugo o Yves Bruan e curiosamente o primeiro texto de um brasileiro sobre o tema nessa abrangência depois do Mindlin é do Hugo Segal no México então já vimos o Mears o Max Tieto que é um alemão mas que vai trabalhar e vai morrer no México que faz essa leitura de arquitetura moderna e o primeiro trabalho de um mexicano mesmo que é o Israel Katzmann que escreve em 1964 esse panorama já vimos o Cláudio Bonfort Smith e o Henrique Xavier de Anda é o segundo mexicano que vai escrever esse grande panorama que aí ele pega desde os pré-colombinos até a arquitetura contemporânea cuja a primeira versão é de 87 mas depois a Gile transforma no livro que está hoje na quarta edição o Henrique Xavier de Anda vai fazer a sua tese Arquitetura da Revolução Mexicana que é esse panorama de um certo período e eu acho que nesse final dos anos 80 é que surge então uma geração e uma leva de livros que eu poderia chamar num certo sentido de autoconhecimento o México talvez nem tanto porque já tinha outros livros mas esses autores como Rafael Lopes Arrangelo ou Fernando Gonzalez Gortazer que vai fazer também uma antologia não com os mesmos autores mas com uma predominância veja o Toca também está aqui a Luiz Noel e autores de novo estrangeiros como o norte-americano Birian que vai fazer também uma antologia para ver os nomes mais ou menos se sobrepõem Antônio Toca Fernandes Luiz Noel Merelli bom rapidamente visões locais o Samuel Gutierrez cujo primeira edição do livro é de 66 é uma segunda de 99 claramente não está escrevendo para fora nem para dentro ele está escrevendo para saber o que é arquitetura panamenha é autoconhecimento ele escreve um outro livro ele tenta Cuba também é uma situação no qual o Segre é um personagem importante e o Eduardo Luiz Rodrigues de uma nova geração que ele escreve este grande livro sobre arquitetura cubana e o Segre também vai fazer essa arquitetura antiliana o Segre então é um personagem que olha para o lado para dentro para fora e raramente participa das antologias a Bolívia tem seus trabalhos como o Colégio de Arquitetos de La Paz que faz também uma antologia e este o Hugo Sánchez de Norosa que faleceu é um livro póstumo são esses panoramas locais e mesmo a Bolívia fez um segundo esforço no final do século passado de novo a base de uma antologia no qual há uma sobreposição de autores o Chile o Beto Elish e o Manuel Moreno fizeram o primeiro livro que tem um caráter antológico e mora falando de uma modernidade entre 25 e 65 aqui está o Beto Elish e só recentemente vamos dizer que o Chile publicou uma história da arquitetura isso em 2010 a Colômbia nós temos a Silvia Arango que este é a primeira história da arquitetura uma visão eu diria entre o autoconhecimento e o olhar para fora e no ano 2000 o Alberto Escovar junto com o Diego Amaral fazem essa antologia em relação aos 100 anos de arquitetura colombiana e finalmente a Costa Rica também faz sua história da arquitetura em Costa Rica que também é uma antologia e o Luiz Diego Baraona também faz ele é um jovem arquiteto ativo ainda hoje ativo hoje e os argentinos para terminar ou para correr um pouco com o Roberto Fernandes que faz este em 1955 95 ilusão projetual e que eu vou contar uma historinha ao final e o Liernur que publica este arquitetura do século XX e foi publicado em 2001 mas claramente é um produto do século XX bem uma coincidência para terminar no final dos anos 80 sai uma série de livros de autores vamos chamar de locais latino-americanos em várias partes do continente vale explicar que esses três livros que vocês estão vendo aí é produto de uma iniciativa dos mexicanos que encomendaram a vários autores da América Latina de monografias sobre seus respectivos países só que essa coleção como o terremoto de 95 não foi para frente então Hugo Segala publicou no Brasil Roberto Segre publicou na Colômbia e o Roberto Fernandes publicou na Argentina estes livros que deveriam fazer parte de uma coleção mexicana e a constatação muitos desses livros nascem com a chamada fim de milênio ou fim do século como é o do Segre ou da antologia colombiana a do Gortazer a do Rodrigues todos falando do século XX fazendo um balanço do século é isso pessoal obrigado desculpe ter ultrapassado o tempo obrigada Hugo ótimo esse panorama realmente temos muitas questões aí para a gente conversar e enfim refletir desculpe esse painel só tem homem cadê a Marina aquela foto da Silvia está ótima ela na sua biblioteca aqui essas Marina na Fazma e a Silvia está ótima você manda para ela ela tem essa foto ela tem sim a maioria são autores homens é isso obrigado desculpe ter ultrapassado o tempo imagina obrigada Hugo foi muito bom então agora vamos lá para a Ingrid Olá bom dia estão me ouvindo aí sim sim estamos ouvindo obrigada e estão vendo minha tela agora minha tela cheia sim ótimo então bom dia para todos todas estou muito feliz pelo convite por estar aqui com os meus antigos professores e agora colegas Mônica Hugo e também Jorge e com caros colegas como Ivo e a Juliana a minha revisão faz parte de um projeto de pesquisa que estou fazendo agora há três anos chamado Divergências Arquitetura do fim do século XX e Arquitetura Latino-Americana e discursos do fim do século XX desculpe e certamente eu vou fazer referência a um panorama diferente daquele que mostrou Hugo porque ele falou principalmente monografias muito mais focalizadas locais e eu aqui faço também uma crítica historiográfica a olhar reduzido em vamos dizer nos panoramas gerais da história principalmente da historiografia recente da arquitetura latino-americana No seu ensaio Something to Talk About Sarah Williams propõe o exame da linguagem discursiva da arquitetura para a compreensão do modernismo arquitetônico como conversação vigente sobre a conceitualização do ambiente construído a partir das dimensões cultural social e política Essas dimensões foram acertadamente abordadas por aquelas produzidas em locais até esse momento pouco visíveis na divulgação disciplinar panorâmica latino-americana e que ganharam reconhecimento internacional no transcorrer do século XXI Nos próximos minutos examinarei algumas tendências comuns nessa conversa ainda em andamento em países da América do Sul como o Paraguai o Equador e a Colômbia Meu olhar é do lado e também dentro de Falando nas palavras do Hugo Na década de 1980 ou começo de 1990 as consequências do clima político no Paraguai traduzidas no âmbito socioeconômico e as relações internacionais favoreceram o isolamento da produção arquitetônica nesse país em relação aos discursos dominantes na América Latina Uma ilha rodeada por terra como a descreve o mais célebre dos arquitetos paraguaios no estrangeiro Solano Benítez citando Augusto Roavastos Daí que a arquitetura de autor em Assunción estivesse dominada por uma forte sintaxe pós-moderna alimentada pela escassa documentação disciplinar disponível no país Javier Corbalan arquiteto paraguaio descreve a sua geração como a geração sem mestres cenário que mudou com a primeira viagem que Paulo Mendes da Rocha fez a Assunção e a sua visita à Universidade Nacional de Assunción Nesse momento ele adotou Solano Benítez e os seus contemporâneos como discípulos estendendo uma ponte para a arquitetura paulista esta espécie de validação ou avaliação externa das primeiras experiências do gabinete de arquitetura o escritório de Benítez não desdobrou em reproduções formais de obras canónicas brasileiras mas no reconhecimento da arquitetura paraguaia por parte dos seus próprios autores como interlocutora numa conversação arquitetônica global sobre o engajamento modernidade e sociedade abria-se então uma porta ao mundo no seu texto fragmento do livro negro de 2014 publicado em Rita Curvalan se refere à arquitetura contemporânea do Paraguai como arquitetura do confim do mundo ou do imundo como era designado pelos antigos romanos tudo aquilo fora da URSS na América Latina trata-se de um confim conceitual e não de um confim geográfico definido neste caso pela idosincrasia guarani essa mesma que permeia o discurso de Benítez e Curvalan e que caracteriza os modos de vida paraguaios ainda ancorados na ruralidade a aposta e sucesso do pensamento e produção não apenas de Curvalan e de Benítez mas de boa parte da geração recente de arquitetos do seu país consiste no estabelecimento de uma conversação entre o mundo e o imundo o que explica a inclusão de referentes teóricos do norte global como os mestres da escola de Meneza Tafuri Descarpa e Monino ainda Rossi ou Kenneth Frampton não em relação à identificação de regionalismos críticos mas ao desenvolvimento de uma nova cultura tectônica A particularidade da aproximação tectônica no imundo estaria primeiramente no entendimento do campo de ação arquitetônica paraguaio compartilhado por outros países da região e descrito por Benítez como uma república pirata devido às ambigüedades gritantes nos seus códigos de obras e edificações ao invés de ser uma desvantagem sua ambivalência permite a cada um explorar com grande flexibilidade de acordo com suas possibilidades específicas inclusive tomar decisões transcendentais do projeto no canteiro o mais importante de todo esse processo está centrado na inteira compreensão do projeto para ser manufaturado pela mão de obra menos qualificada do planeta aqui estou fazendo uma citação a Benítez fazendo com que as pessoas precisem de trabalho urgente possam começar imediatamente fecho a citação daí que seja na palavra falada e não na representação abstrata da arquitetura ou desenho onde as estratégias projetuais são amadurecidas conversar uma etimologia proposta por Benítez para definir a conversa plural o ato de dar voltas juntos ao redor de um problema comum resulta a ação-chave um diálogo numa escala menor com todos os atores do processo construtivo nessa conversa é que a aprendizagem acontece mas também a criatividade tecnológica e espacial em segundo lugar a aproximação técnica pela invenção nas obras construídas por Solano Benítez e outros colegas e discípulos seus na Universidade Nacional de Assunção a UNA conversam com a produção arquitetônica contemporânea da região no que diz respeito do seu caráter experimental a sua reflexão sobre a materialidade e a gravitação dos prédios segundo Alejandro Crispiani essa concessão transversal a outros arquitetos sul-americanos na virada do século XX para o XXI entre aspas tende a considerar o detalhe como um fato originariamente construtivo e que tem seu ponto mais alto no encontro dos diferentes materiais A obra de Corvalan simplifica o cuidado no detalhamento esse além de descrever soluções estruturais ilumadoras torna-se um veículo discursivo no caso da casa de 85 metros quadrados intitulada La Caja Obscura na assunção de 2012 o laboratório de arquitetura a equipe de Corvalan desenvolveu um container metálico dinâmico que balança sobre um baseamento de concreto tubulações metálicas acionam o movimento da caixa que funciona como uma câmara escura quando permanece fechada enquadrando a paisagem através do furo Mas Corvalan também lança mão da escuridão como o principal material na arquitetura tradicional paraguaia necessária considerando o rigoroso verão de assunção e vinculado ao conceito guarani ma-era isto é a penumbra e a indefinição visual própria da sua arquitetura doméstica Em compensação quando a caixa voltando para a casa é aberta gera uma disposição volumétrica que lembra outro projeto de laboratório de arquitetura a casa amaca nome que deriva não apenas da analogia formal com a rede indígena mas do seu sofisticado sistema estrutural dois pórticos de ferro apoiados num suporte de sacada sustentando a rede metálica que traça uma catenária protótipos de essa e outras usadas soluções construtivas desenvolvidas pelas equipes de Corvalan e Benítez foram socializadas a maneira de manifesto mediante exposições curadas e produzidas pelos próprios arquitetos diante da carência de meios consolidados de divulgação disciplinar que ainda persistem no Paraguai várias dessas soluções foram produto dos seus cursos tanto na UNA o célebre Tager E que reúne várias gerações de arquitetos e estudantes incluídos profissionais de destaque recente como Sonia Caríssimo e Luiz Elgue quanto no Tager Sudamérica no espaço acadêmico itinerante coordenado pela FADU na Argentina No primeiro caso os cursos foram orientados pela pergunta sobre a factibilidade material da arquitetura no contexto específico sul-americano factibilidade determinada por uma ética do fazer que se torna o eixo conceitual na produção desses arquitetos Por fim a interação dos paraguaios com Paulo Mendes da Rocha Rafael Iglesias Pablo Eitia e com as redes de intercâmbio docente e estudiantil tecidas por exemplo como a FADU ou a Escola da Cidade além de visibilizar a produção guaraní no estrangeiro contribuíram ao florescimento de escritórios jovens de arquitetura em Assunción entre esses o gabinete de José Cuvilla que lança mão das alegorias para a construção de uma poética tectônica na Casa Pescador um projeto de baixo custo em Vila Florida de 2010 Cuvilla aproveita a penumbra criada por uma árvore nativa a Vila Pita que junto à trelisa de marcenaria repousa a ideia de escuridão presente não apenas em projetos de Benítez como o centro de Feria Citrande mas também cria essa alegoria e o bosque e além disso Cuvilla ecoa obra e pensamento dos seus precursores no que diz ao respeito da construção com o mínimo de recursos sem renunciar à dimensão sublime da arquitetura um discurso sobre desafios profissionais como José Maria Sáez e David Barragán bem com as equipes de Ensu Sítio gestores do curso Conloqueai e Futura Natura ou Alvorde Vale a pena destacar uma experiência desse último coletivo documentada no seu livro Las Três Esperanças de 2020 nele Alvorde apresenta uma sequência cronológica de ações coletivas em Puerto Caúdial na construção da escola comunitária Cada fase do projeto denominada como uma esperança corresponde a uma analogia formal e recebe um nome épico A primeira nova esperança também conhecida como barco uma embarcação que parte na aventura do desenvolvimento do projeto a longo prazo e também um barco que abriga as crianças na sua viagem através do conhecimento é a experiência inaugural da iniciativa A segunda fase Esperança 2 também recebeu o nome La Serpiente Trata-se de uma sala multifuncional cuja forma na planta alude uma cobra A terceira e última esperança também é conhecida como povo graças à interpretação que a comunidade fez do terceiro pavilhão não apenas pela sua forma mas pelo entendimento de cada usuário como membro do mesmo corpo cooperado por um objetivo comum e da escola como sistema horizontal de formação Curiosamente Alvorde tinha pensado numa outra analogia para se referir ao pavilhão desta vez relacionada com a tipologia panóptica uma estrutura uma estrutura de limites difusos com quatro asas que acolhem uma oficina de artesanato o posto de enfermagem novas aulas e cozinha em compensação em compensação da aprendizagem coletiva na arquitetura de insuficio geralmente tem acontecido num quadro institucional a tradicional PUSE como proposta do que deveria ser uma prática generalizada no ensino da disciplina arquitetônica isto é o afastamento da abordagem independente da teoria doutrinária e do projeto fusionados na prática real trata-se da mesma abordagem proposta por Benítez na UNE no começo dos anos 2000 tão polêmica quanto frutífera alunos do sétimo e oitavo nível do curso de arquitetura da PUSE às vezes em parceria com estudantes de escolas da Alemanha na Costa Rica e nos Estados Unidos são assessorados pelos profissionais de InsuSitio numa oficina itinerante que atende um banco de necessidades e comunidades alimentado ao longo das 17 versões do curso até agora realizadas dentro e fora do Equador os estudantes são encarregues de todos os processos necessários para a materialização de propostas da gestão financeira desde a organização de oficinas participativas com a comunidade até o trabalho no canteiro trata-se de intervenções de escala pequena para garantir sua execução num período escolar só a mais célebre dessas é o Centro de Interpretação do Cacau em Santa Rita em carceria com a indústria chocolateira Pacari a experiência de Conloqueai alimenta inevitavelmente a prática de insuSitio em projetos como a Casa de Mexe novamente com o apoio de Pacari trata-se de uma habitação produtiva de baixo custo para uma trabalhadora de cacau que como muitos perdeu a sua casa durante o terremoto que padeceu o Equador em 2010 o alvo da intervenção de insuSitio não é a concessão do projeto mas a capacitação que tanto Mexe quanto seus vizinhos todos dependentes do cultivo do cacau adotam boas práticas construtivas e desse jeito participam ativamente na reconstrução das suas próprias moradias mediante oficinas ministradas pelos arquitetos e avaladas pela PUSE a comunidade se formou em técnicas de construção com bambu e pão a pique as experiências de Conloqueai e em suSitio são divulgadas mediante manuais simples com textos curtos e ilustrações didáticas para fácil transmissão do curso e das instruções no canteiro essa necessidade de estabelecer um canal de comunicação claro e direto para interlocutores leigos ao redor da construção arquitetônica tem desafiado as ferramentas tradicionais para a produção não apenas da arquitetura mas também das cidades na Colômbia a trajetória de Simón Rossi uma constante ação coletiva com as comunidades beneficiadas pelos seus projetos é cruzada pela memória do conflito armado colombiano em diversas regiões periféricas do país exigindo um trabalho mais sensível com a população Rossi tem lançado mão de ferramentas antropológicas para projetos como a Casa do Pueblo a Casa da Cultura de El Salado cuja história foi marcada pelo massacre de camponeses desse povoado executada por grupos paramilitares em 2000 e a renovação urbana do bairro Pescaíto num dos setores mais carentes da cidade de Santa Marta no primeiro caso de 2012 o desafio constituiu na ressignificação dos cenários do massacre isto é o espaço central do município por parte dos poucos moradores que voltaram a El Salado anos depois de fugirem da violência além de se informar sobre as rotinas e rituais da comunidade mediante a coabitação com ela durante vários meses Rossi e os sobreviventes desenharam planos vivos isto é cartografia essas relações espaciais e vivenciais da comunidade com o espaço físico e geográfico fornecendo insumo básico para a intervenção estou fechando Pescaíto uma iniciativa financiada pelo Estado colombiano os planos vivos promoveram um diálogo não alheio a contradições e conflitos isto em palavras de Rossi entre diferentes aproximações aos problemas urbanos apoiado no conhecimento previsto pelas disciplinas científicas e acadêmicas mas ao mesmo tempo rescatando o valor da experiência local formada ao longo das gerações assim foi possível identificar a estratégia de acupuntura arquitetônica com operações que reestabelecem a conexão entre o porto marítimo e o bairro e que permitiram a comunidade se reapropriar do seu espaço público das ruas e do campo de futebol recuperando a identidade que perdeu por conta de problemáticas recentes coletivos e outras experiências voltadas aprendizagem e construção de e para as comunidades carentes emergiram também no Peru na Colômbia na Costa Rica e no México a obra desses e outros coletivos se polêmica por quanto desafia os padrões estéticos da arquitetura contemporânea do mainstream e em algumas ocasiões o próprio status do arquiteto como gênio criador esses questionamentos têm suscitado um debate sobre a natureza mesma do ofício da arquitetura na América Latina porém a validade das realizações tanto desses coletivos quanto dos escritórios paraguaios com reconhecimento internacional é justificada por um discurso cujas palavras-chave são empatia escuta e aprendizado da sabedoria popular obrigado obrigada obrigada Ingrid belo panorama que você trouxe aqui para nós estão aumentando hora a hora aqui as nossas inquietações sobre a arquitetura bem agora Ivo apostos sim vamos lá já estão vendo minha tela aí sim estamos vendo sim tá bom primeiro então continuam vendo ou não sim continuamos vendo é porque sumiu para mim agora sumiu mas está aqui está no modo apresentação agora sumiu agora sumiu pois é pera lá deixa eu tentar de novo pronto agora sim né sim bom então também queria começar agradecendo dizendo a felicidade de participar dessa mesa com os colegas tão queridos e agradecendo a organização do evento e dizendo que eu vou mostrar o que eu vou mostrar aqui é um recorte muito mais enfocado do que os colegas apresentaram até agora de uma pesquisa que é mais ampla sobre equipamentos culturais e que dialoga talvez um pouco mais até com criando mais um ponto de diálogo com a apresentação do Jorge porque é um exercício que se aproxima mais do campo da crítica então eu vou começar falando citando uma outra fala que foi o que despertou o meu interesse inicial em olhar para um assunto e obras que são específicas né que são os museus de memória traumática porque chama atenção para dois fatores fundamentais para se analisar esse tipo de museu também do ponto de vista da arquitetura que são a emoção e a política em 2018 o ministro da cultura chileno Maurício Rojas se viu obrigado a pedir demissão devido a uma declaração na qual ele dizia que o museu da memória e dos direitos humanos de Santiago era uma montagem cujo propósito era impactar o espectador deixá-lo atônito e impedi-lo de raciocinar através de uma desavergonhada manipulação histórica de uma tragédia nacional a violação de direitos humanos durante a ditadura do Pinochet além do claro alinhamento ideológico essa fala chama a atenção para o caráter obrigatoriamente seletivo e narrativo de museus de memória ou seja polêmico e não neutro também dá a entender que há nesses museus uma exploração das emoções e percepções dos visitantes para que se identifiquem com o ponto de vista adotado pelo museu e nisso ele tem razão museus como esse não pretendem ser espaços de distanciamento histórico ao contrário são monumentos responsáveis por reavivar memórias através da imersão afetiva de acordo com o Piano Bezerra de Menezes as principais aptidões a capacidade de articular o cognitivo com o afetivo sendo a museografia a responsável por acionar o extremo potencial emotivo dos museus nos quais a arquitetura comumente se converte em uma peça introdutória do ethos específico de cada um então a partir disso a primeira questão que se coloca é como a arquitetura e a museografia participam nesse processo de ativação emocional dos visitantes e a segunda seria a que propósito serve esse tipo de exploração para responder essas perguntas me parece adequada uma definição de critérios de análise crítica baseados em condições emotivas ou aureáticas que evidenciem o uso de estratégias arquitetônicas sensoriais perceptivas e metafóricas e aqui eu estou usando uma definição do nosso colega presente aqui o Jorge Ramírez em um outro artigo dele sobre a questão da crítica esse é um ponto de vista relativamente pouco trabalhado que eu acredito que tem muito a contribuir para o debate sobre os museus de memória que recentemente tem interessado a muitos pesquisadores da região esse interesse acompanha a disseminação desse tipo de museu que por aqui é um fenômeno do século 21 mas a questão da memória tanto aqui quanto na Europa ela ganha força a partir de meados dos anos 80 quando há uma coincidência entre a restauração local da ordem democrática no pós-ditaduras com um novo impulso no discurso intelectual e ideológico sobre o holocausto na Europa o que segundo a Beatriz Arlo acaba entrelaçando esses dois debates e é mais ou menos quando se tem início a musealização de tragédias e ao mesmo tempo conceitos como estratégias emocionais e museologia sensorial passam a ser muito utilizados acompanhando a diversificação das instituições com o aparecimento da nova museologia e em um texto sobre o assunto a Suzana Torre reconhece que sozinho um edifício não é capaz de ativar memórias do passado mesmo que ele tenha sido e vou só te interrompendo um pouquinho você está passando os slides ou não? não, ainda não ainda não ah tá bom tudo bem vou passar já tudo bem e então a Suzana Torre diz que sozinho um edifício não é capaz de ativar memórias do passado mesmo que ele tenha sido testemunha de eventos traumáticos então ela identifica três condições para que uma estrutura seja mais ou menos efetiva em ativar essas reinscrições da memória que são o sítio o propósito e a representação agora sim eu passei quando um monumento ou um museu ocupa um lugar em que ocorreram eventos traumáticos essa conexão entre sítio e significado é direta então são os casos por exemplo do memorial da resistência aqui em São Paulo instalado no edifício que entre 1942 e 1983 sediou as delegacias do Deops e também do espaço memória e direitos humanos de Buenos Aires instalado na antiga escola de mecânica da armada ESMA que foi cenário de crimes durante a ditadura argentina em casos como estes a arquitetura e a museografia devem atuar com a maior descrição possível porque a emotividade é acionada a partir do caráter de testemunha que aproxima o edifício da dimensão de um templo ou mesmo de uma tumba simbólica há exemplos em que essa relação é atravessada pela sobreposição de eventos diferentes podendo até causar uma certa confusão e obliteração entre algumas memórias são casos particulares peculiares como quando um novo edifício é construído sobre um terreno que já é cheio de outras memórias não necessariamente relacionadas ao tema abordado como o centro de memória paz e reconciliação erigido em homenagem às vítimas do conflito armado na Colômbia sobre um cemitério histórico ou do Museu da Memória de Montevidéu que ao enfatizar os crimes ocorridos durante a ditadura uruguaia deixa em segundo plano a importância histórica desta mansão senhorial do século XIX que foi construída pelo ditador Máximo Santos e em certa medida também do Memorial da Resistência que foi projetado pelo Ramos de Azevedo em 1914 para abrigar os armazéns da antiga estrada de ferro Sorocabana mas é sem dúvida nos museus novos construídos sobre sítios neutros que a conjunção entre arquitetura e museologia pode alavancar com maior força a interação entre sítio propósito e representação nesses casos o significado do sítio tem que ser criado a partir da realização de rituais de comemorações de solenidades que é o que segundo Pierre Inohar são responsáveis por gerar as memórias protéticas vicárias consolidando o que ele chama de lugar de memória já o propósito responde a necessidade de ao mesmo tempo se criar espaços para o reconhecimento público do sofrimento e um permanente alerta social para que esse tipo de crime não volte a acontecer e por fim a representação que são os desenhos e as linguagens visuais empregadas para comunicar as ideias que constituem o propósito de uma instituição portanto o principal meio de exploração de estratégias emocionais pela arquitetura e pela museologia museografia desculpe nos principais novos museus de memória traumática da região o que se nota nota-se uma coincidência a tendência a evitar sensações aflitivas em favor de espacialidades que privilegiam a ideia de reconciliação e de reflexão contrário portanto de uma referência inescapável nesse campo que é o Museu Judaico de Berlim cuja estrutura narrativa é baseada no vazio na ausência e na desorientação no lugar de memória a tolerância e inclusão social que aborda a violência dos conflitos entre grupos terroristas e o Estado peruano desde os anos 80 o objetivo declarado da arquitetura é criar um lugar onde pessoas de diversas origens políticas e sociais possam alcançar o caminho da reconciliação então o museu cria um percurso que liga os diferentes níveis de um penhasco evocando a geografia original através de uma sucessão de falhas e de fraturas que aludem ao mesmo tempo a uma ideia de fragmentação e de conexão também social uma espécie de sutura ou de costura já o Museu Casa da Memória construído em Medellín para tratar da violência da qual a cidade foi palco define uma arquitetura linear explicada como um túnel que visa a criação de sensações eu estou utilizando algumas palavras que são dos arquitetos em uma metafórica rota de transição da escuridão da morte até a luz da esperança e a proximidade histórica geográfica cultural pessoal tudo isso em relação ao tema tem conduz também a leituras afetivas diversas por exemplo enquanto o Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Santiago toca na questão universal dos direitos humanos através de um trauma nacional o Museu Memória e Tolerância na Cidade do México que eu vou mostrar em seguida parte de uma tragédia que possui impacto planetário que é o holocausto para alcançar genocídios localizados em diversos países e diversos continentes no Museu do Chile não existe na arquitetura nenhuma referência ao trauma histórico mas sim um desejo de representar a unidade do povo chileno através de referências a commodities como o cobre o carvão ou seja elementos neutros e completamente livres de polêmica os arquitetos associam a leveza desse prisma horizontal envolvido por uma membrana de cobre que faz uma delicada mediação entre o exterior e o interior ao imaginário da memória como algo etéreo fugidio emergente atravessam aqui se a gente quiser outras memórias laterais ao tema do museu como a metafórica pedra no céu que Paulo Mendes da Rocha desenha para o MUBI e os monolitos flutuantes do Magritte mas é importante lembrar que a despeito do valor simbólico de ícone coletivo num museu como esse a ativação emocional acontece principalmente dentro nesse caso percebe-se imediatamente a integração espacial entre os três pavimentos do museu e o que é normalmente considerado uma característica positiva ou pode ser considerado uma característica positiva aqui parece contradizer a evocação que os arquitetos fazem da memória como um mundo fragmentário inconcluso que deveria segundo os próprios ter rebatimento num museu pensado a partir do caráter não linear do tempo das suas imagens os espaços quatro minutos e meio quatro minutos e meio tá bom os espaços principais são bastante luminosos marcados por esse brilho liso e azul esverdeado das superfícies envidraçadas em geral não muito convidativas à ideia de recolhimento parece haver aqui o que o Peter Zumthor define como dissintonia entre temperatura física e psíquica do espaço nesse ponto a questão perceptiva se associa à questão política a luminosidade cria uma ambientação leve que o historiador chileno Andrés Stefani chama de alegre para sugerir que ela também atua para neutralizar as tensões geradas pela exibição do trauma no centro do espaço aparece uma estratégia comum em muitos museus de memória um ponto de grande carga simbólica que faz interagir arquitetura arte e museografia aqui um cubo envidraçado faz analogia aos rituais de acender vela aos mortos os velatones como uma espécie de capela esse espaço atende ao propósito de estimular a reflexão ao colocar o visitante de frente a essa multidão de imagens desaparecidos no museu memória e tolerância outro cubo cumpre esse papel pendurado no centro de um grande atrio central que parece flutuar no vazio e domina toda a espacialidade mas aqui ele não se expõe e é necessário atravessá-lo para descobrir no interior uma obra de arte que faz referência ao horror maior dentro do horror o extermínio de milhões de crianças nos maiores genocídios do século XX nesse museu a organização programática se alinha à narrativa museográfica marcando bem os tempos da visita e o cubo é justamente a transição entre os setores positivos sobre a memória que fica nos dois andares mais altos e o espaço dedicado à tolerância que fica no pavimento abaixo esse é um museu muito discreto frente ao espaço urbano praticamente imperceptível e praticamente feito então de interior e nesse espaço principal a despeito do impacto que tem o cubo suspenso predominam essas grandes superfícies revestidas em detrimento de uma exploração mais sutil das texturas parece aqui também faltar a comunicação emocional imediata com a percepção o espaço envolvente que o Zoom define como atmosfera diferente do caso chileno onde a museografia é bastante rigorosa no museu mexicano a exploração sinestésica às vezes soa excessiva paramentos coloridos iluminação cênica reproduções que remetem a elementos e ambientes originais uso intenso de recursos audiovisuais em muitos casos a ideia de uma experiência imersiva num trauma dessa magnitude estranhamente acaba se aproximando da ideia do entretenimento mas entre excessos e lacunas é louvável a aproximação aos preconceitos violências e discursos de ódios da atualidade é importante que a abordagem da dor pelo museu enfatize a dimensão de atualidade inerente aos crimes do passado e as dinâmicas de empatia coletiva com as vítimas sem a fetichização do luto individual o que pode no limite inclusive chegar a despolitizar a questão nesse contexto a arquitetura e a museografia devem procurar usando as palavras da Graciela Silvestre responder ao programa sem solenidades nem estridências ou seja sem sensacionalismos mas também sem evasões para terminar eu lembro como bem lembrou o piano Bezerra de Menezes a emoção é um termo derivado do latim emotus que carrega também a denotação de movimento de deslocamento o museu segundo ele ele também deve mover os indivíduos tocá-los empurrá-los para uma ação e o Paul Riquet também diz que a ação é inerente ao ato de lembrar que não deve ser somente acolher uma imagem passada mas também fazer alguma coisa com ela com essa imagem então o papel dos museus e da arquitetura tanto quanto possível é especialmente importante também num museu como esse num momento como esse desculpa em que nós estamos assistindo cada vez mais perplexos a uma crescente relativização do valor dos direitos humanos e da própria gravidade dos crimes dos regimes autoritários por toda a América Latina é isso muito obrigado obrigada Ivo muitas muitas questões gente amanhã está muito interessante mesmo anotando aqui várias coisas para o nosso debate e os tempos também agradeço que está todo mundo tentando cumprir esses tempos eu acho que a gente vai poder abrir aí uma conversa depois dessas nossas apresentações por favor Juliana obrigada por você estar aqui conosco e vamos lá ao Eladio e Eugênio Montaner só um instantinho só ver aqui que está desconfigurada minha minha tela perdão apareceu 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 não está no modo apresentação está no modo do foi será não não entrou a apresentação não entrou não está aparecendo ainda só como tem um na barra anterior geralmente tem uma sim para apresentar mas deixa eu ver aqui tenta é isso aí foi 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 está fora do agora foi estão me ouvindo sim estamos ouvindo e vendo ótimo bom dia a todas bom dia a todos esta é uma pesquisa que foi desenvolvida a partir de um uma grande investigação de pós-doutorado que foi empreendida na FAUSP entre 2018 e 2019 supervisionada pelo professor Hugo Segawa que trata do reconhecimento do conjunto de obras desenvolvido em cerâmica armada no Brasil particularmente feita pelos engenheiros Eladio Dieste e Eugênio Montanhês esta apresentação especificamente ela trata de um pequeno recorte de algumas obras importantes que tiveram participação de arquitetos porque algumas obras que Dieste e Montanhês produziram no Brasil não tiveram exatamente a participação mais intensa de arquitetos e esses que serão apresentados agora são projetos que contaram com a participação dos arquitetos em parceria com Dieste e Montanhês desenvolvendo projetos bastante singulares Eladio Dieste São Martão formou-se na faculdade de engenharia de Montevideo em 1943 na mesma turma de Eugênio Rolando Montanhês com quem estabeleceria uma longa e sólida parceria profissional a partir de 1955 com a empresa Dieste e Montanhês embora Dieste seja a figura de proa responsável pelas decisões criativas e conceituais suas obras devem ao discreto e introvertido Montanhês uma cumplicidade no cálculo planejamento e execução resultando numa sumatória de talentos extraordinários e complementares Dieste e Montanhês criaram um método de cálculo e construção denominado cerâmica armada que ganhou notoriedade internacional com a publicação do livro do professor do MIT Stanford Anderson em 1996 contudo na América Latina Dieste é uma referência no que concerne a emancipação cultural da arquitetura do continente com a disseminação de sua técnica desde os anos 1950 no Uruguai e posteriormente em outros países latino-americanos o Uruguai comemorou em 2017 o centenário do nascimento de Eladio Dieste o ponto alto da celebração foi a apresentação da candidatura da Igreja do Cristo Obreiro em Atlântida como patrimônio da humanidade pela Unesco aqui a gente tem algumas imagens dessa igreja que está em processo de ser declarada patrimônio da humanidade essa decisão ainda não aconteceu mas há uma grande esperança de que isso ocorra em breve essa obra mais icônica de Dieste Montanhas com toda a certeza outro exemplar notório de arquitetura religiosa de Dieste Montanhas é a Igreja de São Pedro de Durazno de 1967 intervenção sobre uma igreja pré-existente danificada por um incêndio e tendo seu interior completamente transformado em cerâmica armada e aqui a gente vê a famosa rosácea em cerâmica da Igreja de São Pedro de Durazno A obra de Dieste está indissocialmente atrelada à utilização dos tijolos em formas curvilíneas das paredes e sobretudo em coberturas abobadadas a cerâmica armada combina a tradição dos métodos de construção de tijolos associada à armadura argamassa e às formas móveis A técnica foi patenteada por Dieste e Montanhês e utilizada em variados programas de igrejas e escolas as silos e pavilhões industriais Ainda que a arquitetura religiosa como nós já vimos seja a sua porção mais notória a observação do conjunto de realizações de Dieste e Montanhês revela que as igrejas representaram brilhantes momentos de exceção em um contexto de modernização de infraestruturas industriais de produção e circulação de produtos e mercadorias no Uruguai na Argentina e no Brasil a cerâmica armada mostrou ser uma alternativa viável diante do concreto armado e das estruturas metálicas na medida em que era capaz de vencer grandes vãos com baixo consumo de material peso próprio reduzido orçamentos e prazos de execução mais competitivos em comparação aos demais sistemas construtivos empregados na época e aqui a gente tem algumas imagens de detalhes da aplicação da cerâmica armada na América Latina essa aqui é uma obra feita no Brasil no interior de Santa Catarina e aqui a gente tem algumas imagens do processo de execução da técnica da cerâmica armada em diferentes locais brasileiros essa aqui é uma imagem da Seasa de Goiânia da qual não falaremos hoje mas é também uma das obras que foram feitas por diante de montanhês aqui no Brasil essa é a execução de uma abóbora de dupla curvatura foi no Brasil que a estratégia de reprodução seriada das coberturas em cerâmica armada concebidas por dieste de montanhês encontrou seu mais profícuo campo de aplicação sua empresa atuou fortemente no país na década de 1970 participando de obras públicas e privadas fato que justificou a abertura de uma filial da empresa e as transferências de Eugênio Montanhês e dos colaboradores Antônio Raul Romero e Ariel Valmadja de Montevidéu para o Rio de Janeiro A introdução da cerâmica armada no país em muito se deveu à escolha da técnica construtiva por arquitetos brasileiros estabelecendo parcerias profissionais que contribuíram significativamente para a disseminação do sistema em distintas regiões brasileiras Trata-se de um conjunto significativo de obras um volume construtivo de monta mas que ainda se encontra em situação de invisibilidade dada a quase total ausência de documentação deste acervo E aqui temos a primeira e inacreditável situação de invisibilidade Eládio Dieste como a figura pública da empresa e do outro lado a inexistência de registros do seu sócio Eugênio Montanhês mesmo em arquivos de sua própria família Outros personagens fundamentais para a disseminação da cerâmica armada no Brasil são os colaboradores e discípulos de Dieste e Montanhês Este é o engenheiro uruguaio Raul Romero que iniciou sua carreira na matriz uruguaia da empresa transferindo-se na década de 1970 para o Rio de Janeiro onde reside até hoje Romero é o autor do cálculo da famosa rosácea da igreja de São Pedro de Durazno anteriormente citado Outro discípulo e continuador da técnica no Brasil é o engenheiro uruguaio Ariel Valmadja que após o fechamento da filial brasileira no início da década de 1980 atuou principalmente nas regiões norte e nordeste Valmadja mais do que um continuador da técnica da cerâmica armada no Brasil produziu obras em conjunto com diversos arquitetos brasileiros promovendo uma interpretação pessoal da técnica em soluções caracterizadas pela ousadia formal o objetivo dessa apresentação portanto é mostrar uma pequena porção de obras em cerâmica armada no Brasil e começamos com a mais notória delas a CEASA de Porto Alegre dentre todas as realizações de dieste montanhês no país é a primeira e a mais documentada então aqui temos algumas imagens da época de sua inauguração da CEASA para quem não sabe ou não é daqui do Brasil CEASA é Centrais Estaduais de Abastecimento SA que é uma rede de grandes complexos de abastecimento de gêneros hortigrangeiros aqui é o pórtico de entrada que é uma marca característica de dieste montanhês presente em várias obras deles não só no Brasil mas em vários outros países sobretudo no Uruguai esse aqui é o interior do pavilhão dos produtores feito em abóbadas de dupla curvatura além da CEASA de Porto Alegre dieste montanhês construíram mais quatro unidades no país Maceió Goiânia Curitiba e Rio de Janeiro esta última com mais de 150 mil metros quadrados de área seguramente a maior obra dos engenheiros em toda a sua carreira uma obra desconhecida pela historiografia é o centro de tecnologia mineral CETEM localizada no campus da UFRJ ao lado do prédio da FAO UFRJ trata-se de um centro de pesquisas construído para o Ministério de Minas e Energia executado em sistemas construtivos variados o setor em cerâmica armada é o de laboratórios a opção pela técnica segundo os arquitetos autores do projeto foi a rapidez de execução e os custos mais baixos em relação a outras técnicas e materiais disponíveis na época além dos seus atributos estéticos dentre as muitas realizações de este e montanhês no Brasil uma das mais impressionantes é o centro de manutenção do metrô Rio trata-se de um complexo de oficinas de manutenção dos trens do metrô Carioca uma estrutura de cerca de 50 mil metros quadrados de área construída Juliana quatro minutos tá obrigada então aqui a gente tem rapidamente para nos contextualizarmos aqui aqui a SEAS do qual nós não falaremos hoje também projeto de gesto de montanhês e aqui está o complexo de oficinas fica na área da presidente Getúlio Vargas e aqui uma ordem de grandeza para vocês terem uma ideia do tamanho desta obra e as imagens vão falar por si aqui aqui temos a solução iluminação zenital que oferece uma entrada de luz que minimiza o uso de luz artificial mesmo em grandes áreas destaques também o excelente desempenho térmico do complexo com temperaturas bastante agradáveis mesmo sob o calor escaldante do verão carioca ainda em intensa utilização o conjunto encontra-se em bom estado de conservação com pequenas avarias que não comprometem estruturalmente o complexo aqui temos vistas de cobertura em muito bom estado de conservação o risco que se apresenta é que por desconhecimento da técnica e de sua manutenção em um futuro se possa cogitar a sua substituição por uma solução mais usual como ouvimos dos engenheiros da empresa se fossem concreto armado seria muito mais fácil de este montanhês produziram muitas escolas no país este é o centro de educação tecnológica localizado em Simões Filho nos arredores de Salvador destacamos aqui uma das parcerias entre de este montanhês e arquitetos brasileiros como professor da Universidade Federal da Bahia Pasqualino Magna Vita atualmente o conjunto continua sendo utilizado para fins educacionais sediando o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia que oferece cursos de formação técnica e superior e aqui temos o portal de entrada uma característica presente em várias obras de este montanhês não apenas no Brasil é interessante observar que as parcerias de este montanhês com arquitetos resultam em soluções originais e específicas para cada projeto como é o caso do desenho dos pilares para o Sentec ou como a solução de ancoragem das abóbadas a condição de utilização é excelente com ótimo conforto térmico mesmo para uma região de altas temperaturas como na Bahia e os alunos parecem estar muito satisfeitos com os espaços aqui uma vista das coberturas o ideal seria que elas fossem pintadas de branco que melhoraria ainda mais o desempenho térmico da construção mas é aquilo que falamos há um desconhecimento das técnicas de manutenção de cerâmica armada no Brasil aqui temos um projeto não executado com a cerâmica armada a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com o projeto estrutural do discípulo de dieste montanhês Ariel Valmadia e os arquitetos severiano Mário Porto e Mário Emílio Ribeiro observamos aqui a singularidade formal que se distancia do padrão da maioria das obras em cerâmica armada no país que em grandes casos utiliza predominantemente coberturas seriadas de abóbadas autoportantes aqui temos o corte com uma especificidade com uma especificidade muito característica do projeto de Severiano Mário Porto e Mário Emílio Ribeiro A revista Projeto publicou o trabalho em 1986 destacando aspas este projeto finalizando finalizando aqui temos uma imagem algumas imagens do acervo de Severiano Mário Porto sobre essa obra que é uma preciosidade e depois de alguns anos as abóbadas foram revestidas de branco que as fez parecerem com abóbadas de concreto armado uma preciosidade técnica e arquitetônica que há cerca de dois anos foi silenciosamente demolida e com este triste exemplo terminamos nosso passeio pelas obras de estes e montanheiros no Brasil muito obrigada Obrigada Juliana sempre muito bom acompanhar a sua atualização desse levantamento incrível bem por fim eu acho que é a minha apresentação para depois a gente travar um debate então Ivo aí no tempo por favor deixa eu fazer colocar a minha apresentação Cherish Apareceu? Sim Você está vendo? Sim Então posso ir Bom pois bem muito obrigada poder reunir esse grupo aqui do DOC e poder discutir os nossos trabalhos é um prazer muito grande agradeço a oportunidade que o Cesta Anapar que nos proporcionou para poder ter essa sessão livre este trabalho na arquitetura e cidade ainda em andamento busca sintetizar os debates travados no DOC e o levantamento da produção brasileira do século XXI arquitetura e cidade tem estreita relação sendo quase impossível pensar uma sem a outra entretanto as leituras e apropriações da cidade que os arquitetos mobilizam seus projetos variam segundo as questões próprias de cada tempo e lugar sempre me interessou os processos de projeto as condicionantes os desejos as superações as escolhas os aperfeiçoamentos a contramão de Calvino busquei reconhecer na arquitetura contemporânea as cidades visíveis isto é que leituras de cidade que os arquitetos incorporam no seu processo de projeto na certeza de que muitas outras ainda continuam invisíveis lançamos o desafio de desvendá-las nos projetos contemporâneos a superação dos paradigmas modernos na cidade funcionalista e racionalista abriu caminho para a compreensão da cidade como um bem cultural isto é um campo de forças e tensões ao mesmo tempo o lugar de o encontro das pessoas da troca de ideias consequentemente o aperfeiçoamento da sociedade não mais a busca de uma identidade mas a valorização da diversidade acredito que esta fala do Janouvel em contraste com este projeto do Juan Villar explica bem o que seria essa passagem dos paradigmas modernos funcionalistas para uma postura de projeto o Janouvel ao longo deste século XX a arquitetura mudou completamente sua natureza se antes os arquitetos tinham a ambição de definir exaustivamente o mundo em que vivemos hoje essa atitude se tornou insustentável porque uma espécie de catástrofe segundo Janouvel geográfica ou geológica se abateu sobre os domínios urbanos do planeta e nos encontramos no meio de um acúmulo caótico de matéria construída que dificilmente pode ser caracterizada como arquitetônica no sentido intencional do termo os arquitetos não tem outra forma de agir a não ser buscar uma integração com esse fenômeno ou seja visões muito distintas do que seria a compreensão e a leitura da cidade do fenômeno pois bem então enfrentar a cidade como um bem cultural requer entendê-la simultaneamente como diz Piano Bezerra de Menezes já citado aqui hoje pelo Ivo mas o nosso grande nossa grande referência então existe enfrentar a cidade simultaneamente em três dimensões artefato campo de forças e representações sociais a cultura urbana e as pré-existências passam a incitar novas alternativas às decisões projetuais interferindo nas questões funcionais técnicas e estéticas da dissociação entre público e privada sintetizada pela criação dos pilotis a mercantilização da imagem arquitetônica expressa nas obras espetáculo disseminadas a partir do último quartel do século XX a um legado de conquistas e problemas que alimenta a produção contemporânea cuja relação entre o edifício e a cidade é um dos desafios a cuidadosa tarefa de compreender a cultura urbana é portanto um novo paradigma e a nova atitude de projeto torna-se então uma complexa dialética com as dinâmicas da cidade reconhecendo sua interferência na vida das pessoas conforme nos lembra Goldheim para ela edifícios interiores ruas paisagens são todos campos de ação lugares moldando o que as pessoas fazem pensam e como se relacionam uma com as outras o arquiteto é portanto como muito bem esclareceu Jorge Caron um homem da cultura do seu tempo segundo Caron e também da sua cidade lugar de pensar cada cidade segundo Caron por sua vez estabelece no quadro amplo da cultura de uma nação uma forma própria de expressar-se reconhecemos a origem pelo canto da fala e pela estrutura da expressão e o arquiteto se expressa nesse sotaque urbano por mais universais e abstratos que sejam seus meios sensível ainda a sutis mudanças desse sotaque a imagem arquitetural do Rio não é a de São Paulo o desenho atual de São Paulo é distinto do mesmo da década de 60 a cidade portanto está impregnada no processo de projeto dos arquitetos contemporâneos independentemente da nacionalidade do cliente do programa ou o sotaque da cidade como escreveu Caron para Ângelo But a cidade detém todos os elementos que se mobilizam na elaboração dos projetos de arquitetura a cidade informa a seu modo a atividade do arquiteto é ela que informa o modo de pensar e o modo de operar em arquitetura segundo But enfim a vivência da cidade participa do processo de imaginação do espaço arquitetônico não tem como fugir disso também afirma Exog de Miron é na cidade sobre a cidade e com a cidade que trabalhamos e não apenas a cidade existente mas a memória que representa é uma alternativa de leitura como apontado por Álvaro Cisa não devemos esquecer que a cidade não é constituída somente por sua realidade mas também por sua memória em meu entender encontrar o tom nesse equilíbrio entre o objeto e cidade o tom de cada operação é um dos trabalhos e uma das exigências mais importantes para o arquiteto na busca do tom ou do sotaque de cada operação analisamos alguns ítomos da produção contemporânea deste século buscando identificar essa leitura a produtora ao dois filmes projeto da arquiteta Cristina Xavier no bairro da Vila Leopoldina na cidade de São Paulo é uma semente de urbanidade e uma área em processo de transformação um bairro caracterizado pela presença da Cia Gesp que propiciou a concentração de grandes galpões e armazéns no seu entorno com um comércio muito específico que atraiu muitos trabalhadores informais que foram se acomodando em cortiços e favelas nos arredores o anúncio da mudança da Cia Gesp para as mediações do Rodoanel provocou um esvaziamento de muitos galpões esses que vocês estão vendo aqui cujos terrenos que em alguns casos ocupavam quadras inteiras passam a ser cobiçados pelo mercado imobiliário criando que introduziu condomínios fechados esvaziando ainda mais o sentido de urbanidade na região nesse contexto de grandes galpões enfim desses condomínios a O2 que ocupava um desses galpões frente a crescente expansão dos seus trabalhos adquiriu seis barracões vizinhos alguns bem deteriorados como vocês podem ver então um extenso programa espaços fragmentados com poucas aberturas quase nenhuma relação com a rua e a área totalmente pavimentada sem qualquer pernalidade nenhuma vegetação a tentativa de maior aproveitamento possível das construções existentes foram as condicionantes do projeto cujo maior desafio foi a Magal Malus sobre o conceito da urbanidade não existente mas a desejada a cidade como o design a partir da compreensão do significado da pré-existência na dinâmica da quadra e do bairro a proposta de diálogo com a cidade se estabelece por um lado no fortalecimento da cultura local e por outro na definição de um novo território a manutenção da volumetria e do gabarito existentes e a incorporação em algumas fachadas do grafite uma prática recorrente na região se intercalam com vitrines expondo manequins figurinos e objetos de cenário para as filmagens estigando a curiosidade do transeunte internamente corredores e salas adquirem uma dimensão pública da rua principal cruzam várias vias secundárias das quais enrompem sorrateiramente praças vielas articulando as áreas de trabalho cada qual com a sua especificidade um auditório as áreas de convivência diferentes escalas e motivações conformando um ambiente dinâmico e imprevisível onde as bicicletas estão estacionadas as pessoas trabalham circulam convivem tomam café descansam como em uma cidade Cristina Xavier conseguiu introduzir a dimensão pública num ambiente privado um olhar renovado para a cidade existente uma outra conduta de projeto é assumir um compromisso com as suas referências seja de lugar seja de procedimento de projeto as referências históricas os bens culturais a morfologia urbana contribui na redefinição do caráter da arquitetura o conjunto habitacional Jardim Edith projeto dos escritórios H mais F e NBB de 2020 para uma substituição da favela que havia nesse lugar elas tomam como referência justamente o lugar onde estão inseridos um centro financeiro dos mais ricos da cidade portanto do país sede das grandes empresas do mercado financeiro aonde para realocar que tem como referência o Jardim Edith vai adotar justamente como referência para o seu projeto que tem como uma um novo cartão postal da cidade essa ponte estalhada que fica perto aqui porque é justamente nos cenários da Rede Globo que tem sua sede por aqui então para a real eu vou passar então isso seria a ideia de um conjunto habitacional que tem como referência todo esse cenário financeiro e aí uma cidade como estratégia que é a escola do Senai do NPC Arquitetura que faz justamente usa essa escola para fazer a ponte entre dois municípios na verdade ela é um município de Santo André com o município de São Caetano não só uma conexão entre cidades mas entre dois municípios distintos então enfim e aí fazendo essa interlocução entre um município e outro através da cidade e aí a cidade como um desafio na leitura dos arquitetos sobretudo aqueles que interferem nas áreas informais na reurbanização de favelas cujo desafio é não exatamente mudar toda a situação eles sabem eles têm que se resignar que não vão conseguir mudar tudo é parte desse processo como um indutor de algumas transformações então o caso por exemplo da favela do Sapé da base 3 de arquitetos que ainda teve um desafio e muitos deles também tem esse desafio porque são ocupações em lugares em áreas de preservação ambiental eles enfim tentam fazem uma proposta inclusive de uma nova interpretação dessa preservação ambiental e aí a substituição de alguns e não de todos parcial sempre quase sempre é nesse sentido de a convivência dos novos edifícios com a situação existente então esse é de fato um dos desafios e aí então a convivência daquilo que é existente com a nova proposta e não talvez aí a ideia da cidade como um sistema o melhor exemplo talvez são vários das estações das estações do metrô algumas mais bem definidas outras nem tanto como a ideia do céu o céu é de fato uma proposta social talvez mais bem suscetida do começo do século XX que adota que adota a cidade como um sistema implantando um projeto modelo em toda a cidade em lugares estratégicos de ocupação geralmente informal aonde isso se torna uma referência e é inclusive um sistema porque integra a arquitetura integra todo um sistema administrativo integrando secretarias a gestão desse sistema e constitui uma referência na cidade bem e aí por fim eu acho a cidade como obstáculo talvez seja mais recorrente muito presente na mentalidade de muitos arquitetos aonde na verdade tem quer participar eu desejo de participar da cidade da paisagem da cidade mas se nega a participar da sua dinâmica então este exemplo por exemplo Top Towers com Nisberg Vanuk uma obra que ganhou vários selos de qualidade pela questão da sustentabilidade enfim pela questão da renovação energética e enfim dentro dos critérios das novas avaliações da arquitetura ganhou vários prêmios entretanto é um marco na presença da cidade veja aí tem todos o que preocupou o que instruiu o processo criativo dos arquitetos que são essas referências temáticas de sustentabilidade muito presentes nos cursos contemporâneos entretanto a relação com a cidade vocês veem que é absolutamente ela não se entrega e se integra na dinâmica da cidade então tem a explícita preocupação de constituir um novo marco arquitetônico em uma paisagem densa de referenciais mas entretanto se nega dela participar então por fim terminando aqui a nossa muito resumidamente todo esse levantamento a apresentação e não aqui encerro a apresentação e não as possibilidades de leitura da cidade pela arquitetura uma vez que são infinitas quisemos evidenciar que a cidade sugere aos arquitetos elementos para os seus projetos que se revelam nas obras executadas buscar identificá-los nos permite verificar como os arquitetos leem a cidade e como trabalham essas referências nos seus projetos abrindo possibilidades de compreensão e análise crítica da arquitetura a partir de sua relação com a cidade então encerro aqui muito obrigada acho que tenho consegui manter aí o tempo bem então acho que agora stop cheio aqui podemos partir então para um debate temos aí os nossos um pouco mais de minutos acho que podemos exceder um pouco às 11 horas não é as nossas Larissa e Ingrid que estão aqui nos controlando como nossas assessoras eu acho que podemos abrir aí para o debate talvez vamos ver se tem bom tem aqui duas questões primeiro lugar parabéns para todos os autores todas as exposições muitos elogios aqui também tem o Rodrigo Bassos que ele quer fazer uma pergunta para a Juliana e depois trazer uma questão geral para a mesa e depois o Michel Valle que ele tem uma pergunta aqui para o Ivo eu vou ler de uma vez Ivo só para você já ter aí que é se você poderia comentar um pouco mais sobre as especificidades desse espaço de memória na América Latina considerando o contexto recorrente de violência e direitos humanos e golpes de democracia você vê elementos arquitetônicos ou recursos projetuais peculiares do contexto latino-americano em relação à produção do eixo norte-atlântico então eu sugiro vocês debater isso aí mas eu passo a palavra agora para o Rodrigo Bassos que tem uma pergunta obrigado Larissa parabéns à mesa muito instigante todas as apresentações especificamente para Juliana sobre o César de Goiânia desde que eu me entendo há muito tempo há décadas tem uma parte dele que foi não sei se caiu ou demoliu-se eu queria te perguntar se você tem notícias específicas sobre isso você falou até curiosamente que não iria falar sobre o César de Goiânia isso me instigou mais eu sei que recentemente a parte que restava ainda em ruína foi demolida aí eu queria saber se você tem detalhes disso porque lá em Goiânia a gente não tem pelo menos eu eu desconheço notícias mais mais certeiras sobre a causa da destruição dessa parte do César e para mim em geral tenho a pretensão de querer costurar todas as apresentações mas algo que fica muito muito latente todas elas é uma uma relação da arquitetura com aspectos que transcendem o campo disciplinário específico e aí eu lembraria também já inclusive fazendo eco a apresentação do Jorge daquela aquele comentário da Marina Weisman que a historiografia da arquitetura na América Latina jamais poderia prescindir de crítica como se fosse quase impossível fazer história num contexto pós-colonial que é o nosso sem uma ativação da crítica muito potente e nas apresentações de todos vocês estavam brotaram questões como emancipação cultural memórias de tragédias direitos humanos atividade histórico crítica diálogos entre as nações latino-americanas então eu gostaria de ouvir de vocês também pensando aqui no Brasil especificamente o quanto foi importante figuras como Caio Prado Júnior Sérgio Buarque de Holanda Manuel Bandeira Mário de Andrade a formação de uma visão sobre a arte e a arquitetura de que modo esses diálogos hoje vocês vêm ativados e potencializados através do diálogo da arquitetura com outros campos do conhecimento também para essa tarefa muito bonita que vocês têm como responsabilidade e têm contribuído muito para nós todos Obrigado Posso responder então na sequência pode ser? Rodrigo muito obrigada pela sua questão então assim eu de fato eu não falei sobre o César Goiânia porque eu faço é um acervo muito grande então a gente tenha feito essas apresentações pontuais Goiânia especificamente foi brevemente tratada no último do Comão em Salvador mas assim para contextualizar essa questão das César como eu falei a atuação do Dias de Montanhês começa com Porto Alegre e depois eles assinam como se fosse um pacote para fazer outras unidades em mais quatro lugares entre eles Goiânia de fato houve um incidente na César de Goiânia que eu Hugo você me ajuda aí porque aquela foto tem uma foto da demolição que foi da autoria do Hugo mas assim muito provavelmente por mal utilização até onde eu me lembro foi um incêndio aconteceu um incêndio dentro e aí a estrutura colapsou mas isso não está relacionado diretamente a eficiência da técnica mas de fato aconteceram alguns incidentes não só em Goiânia mas em outros locais mas normalmente por inabilidade da execução ou algum problema de utilização posterior e esses incidentes normalmente eles são muito obscuros porque eles não são documentados é muito difícil você ter uma clareza dessas coisas que aconteceram houve também um incidente muito sério que eu não falei aqui porque não dá tempo esse está nos jornais da época que foi na central de manutenção do metrô ela colapsou também teve morte de operários infelizmente mas foi uma questão de execução uma inabilidade que está relacionada com o desconhecimento da técnica porque é uma técnica relativamente simples muito singela até mas ela requer uma precisão sabe então essa é a grande questão em Goiânia sabe aquela história Rodrigo eu acho que a gente assim eu tenho sorte de estrangeira né eu entrei em contato com a CEAS expliquei que eu era de Curitiba que eu estava fazendo um trabalho e eles me forneceram material imediatamente né e eu fiquei sabendo depois que talvez esse contato não seja tão fácil com pessoas com os locais né inclusive aquelas imagens que você viu ali que a gente estava de pessoas montando foram todas cedidas muito gentilmente nos arquivos do próprio CEASA Goiânia e eu estou em entendimento com eles para que essa pesquisa continue né assim eu não falei mas por exemplo hoje nesse momento nós estamos em aproximadamente 45 obras assim que a gente descobriu né a nossa pesquisa em parceria com Sorugo hoje nós estamos em aproximadamente 45 obras e dentro dessas 45 apenas uma tem publicação que é a primeira né então a gente está realmente nesse grande esforço de fazer esse reconhecimento é isso não sei se eu respondi ótimo obrigado bem só comentando os comentários né do Rodrigo primeiro muito obrigado Rodrigo pela sua participação sua presença aqui realmente muito boa eu já vou passar a palavra acho que tem aí várias questões lançadas para todos os colegas mas as referências que você trouxe Caio Prato Júnior Mário de Andrade todas as questões que a gente está pensando enfim são referências muito presentes não há como a gente pensar a questão latino-americana sem pensar nesses autores né claro que eles estão na base do nosso processo mas enfim como esse recorte na verdade as apresentações são muito centrados e muito concentrados também na produção mais contemporânea e tem que ser apresentado de uma maneira nós somos ainda que eliminando algumas referências mas não há como faz parte do nosso pensamento da nossa formação todos esses autores eu acho que para o Hugo que trata da questão da historiografia específica o trabalho dele para este trabalho que é a questão da historiografia eu acho que aí entra esses pensadores né como é que eles são referenciados talvez por exemplo falar de arquitetura moderna brasileira o próprio Brasil sem falar de Mário de Andrade é uma coisa enfim quase que indissociável mas o Hugo pode comentar sobre isso vamos lá obrigada Rodrigo Rodrigo eu acho que nós temos uma dificuldade epistemológica de estar a cada ciclo renovando os conhecimentos historiográficos então hoje existe até uma toda uma discussão de decolonização de questões ligadas às leituras do passado com algum risco de anacronismo porque eu acho que falta ler esses clássicos você fala de Caio Prado você fala de uma porção de autores né Sérgio Buarque de Holanda etc que ficaram referências de rodapé se a gente lê muito combatido Roberto Segre quando eu digo combatido todo um pessoal argentino que simplesmente ignora ou segue enfim por questões de um momento dos anos 70 de uma atitude marxista e hoje o marxismo é muito em baixa então esses certos autores são cancelados usando uma palavra contemporânea são cancelados por que não dizer que o Sérgio Buarque de Holanda está meio cancelado também assim como estão cancelando Monteiro Lobato então é preciso ter uma certa parcimônia quando olhamos para trás então o meu trabalho enfim um pouco é entender que sim existe o universo de decolonização mas muitos desses autores já eram anticolonialistas quando eu digo anticolonialistas no sentido de uma atitude de perceber este olhar para dentro olhar para o lado e com todas as angústias de época do que significava olhar sei lá o que é o Ramon Gutierrez ou como eu mencionei o Eduardo Terreira Davis olhar para o Brasil olhar para a Argentina ele que era panameño tem seus problemas mas não é porque tem esses problemas que estamos ou devemos ou arriscamos cancelar esses autores como os autores que você relacionou em relação à interdisciplinaridade com isso rapidamente falando nesse tempo que nós temos é isso Obrigado Única Mônica Hugo só uma uma complementação aí do que você está falando que acho que essa visão concordo plenamente com você ou seja se a gente pensar numa construção de pensamento autônomo ao longo do tempo essas todos esses autores devem ser incluídos e são incluídos acho que só para não confundir eu acho que o pensamento pós-colonial decolonial pelo menos do que eu tenho entendido até o momento não exclui o que vem antes e nem combate necessariamente o que vem antes mas é mais uma camada de eu acho que também não há impedimentos ou imposições em colocar questões novas sobre fatos antigos desde que isso não seja claro uma atitude revisionista simplória então por exemplo eu acho uma coisa que eu tenho percebido estou tentando escrever sobre isso falando também com o Rodrigo sobre a pergunta do Rodrigo que essas questões por exemplo a questão da raça vem está voltando de diversas formas a gente não precisa nem aprofundar muito sobre isso e há possíveis leituras por exemplo que eu acho que muitas pessoas já fizeram mas ainda podemos aprofundar mais nessas relações entre por exemplo no nosso caso as questões de mestiçagem com os discursos da arquitetura ao longo do tempo por exemplo do século XIX em diante acho que dá para ainda para pensar muito sobre isso e não necessariamente de um ponto de vista maniqueísta sim só para essas novas leituras de forma alguma estão negando talvez esses autores mais antigos os clássicos eu diria todavia nós precisamos ler esses artigos esses autores eu acho que não está vendo essa leitura tem razão o que que era agora Larissa era o Michel era a pergunta do Michel e tem aqui outras perguntas também mas se eu puder quiser responder essa depois eu passo para as outras porque como não tem outras atividades agora eu acho que não tem problema de estender um pouquinho tá deixa eu só ver de novo aqui o que o Michel perguntou eu posso reler para você tudo bem obrigado você poderia comentar um pouco mais sobre as especificidades desses espaços de memória na América Latina considerando o contexto recorrente de violência e direitos humanos e golpes e democracia e se você vê um elemento arquitetônico ou recurso cultural peculiar no contexto latino-americano em relação a produção do eixo norte-atlântico sim é bom uma das questões também não dá para falar disso como uma coisa em bloco assim tão simplesmente tanto que eu mostrei um que fala de holocausto e outro que fala alguns que falam de violências muito próprias de países e outros que falam de alguma coisa que poderia inclusive ser tratada serem tratadas de forma mais em diálogo como são os casos dos museus de memória relacionados às ditaduras militares ou seja tem muitas conexões entre as diferentes ditaduras inclusive não sei imagino até um museu comum das ditaduras do Cone Sul pelo menos porque tem muitas relações e nesses museus são ou não tratadas ou arriscar dizer aqui que sequer são colocadas mas no campo da arquitetura eu acho que o que eu gosto muito é da frase da Graciela Silvestre que é tratar o tema sem solenidades nem estridências então uma crítica que não é só minha é justamente nessa ênfase na reconciliação que não é uma coisa ruim em si que desemboca nessas espacialidades muito integradas muito luminosas que evitam qualquer tipo de ou na maioria dos casos evitam essas sensações muito aflitivas e tal como é o caso do famoso museu do Libes do Museu Judaico de Berlim mas que isso pode por um lado essa ênfase na reconciliação pode por um lado também sugerir algum evento já passado seja que já aconteceu e que não tem quase que não tem possibilidade de acontecer novamente não vai voltar a ocorrer e em muitos casos então isso fica restrito a uma espécie de fetichização da dor individual de um momento específico e da dor daquelas pessoas das vítimas que sofreram que esse é um lugar para isso também porém o que principalmente esses museus podem e devem fazer na minha opinião é lembrar politicamente que esse é um fato que ainda está presente na atualidade que pode voltar a acontecer e aí eu estou falando mais de museografia até do que de arquitetura mas que arquitetura ou seja não estou falando que arquitetura nem a museografia precisa reencenar esses traumas ou seja repetir nas pessoas que não sofreram fazer com que elas tenham uma ideia do que foi aquele trauma na percepção mas que também essas evocações a coisas enfim a o autorreferências a própria arquitetura outras obras a commodities como eu disse que a Nilce já vou responder que a Nilce colocou que as commodities talvez não sejam tão neutras assim afinal que elas estavam na base do projeto neoliberal autoritário do Pinochet claro com certeza como elas foram usadas ali porque isso é importante lembrar que o museu do Chile foi feito no contexto também do bicentenário da independência do Chile então o que aparentemente fazem os arquitetos é dar mais atenção para isso do que para a própria memória então o que seria o representativo do que une representativamente ou simbolicamente o país como um todo a imagem do país se é o cobre é o carvão são os minérios e tudo mais então apesar de que o que a Nilce está falando está muito correto não foi esta a intenção enfim agora elementos arquitetônicos ou estratégias arquitetônicas e emocionais que eu justamente tentei falar disso procurei falar disso porque eu acho que é um ponto tem muita gente escrevendo sobre museus de memória mas o propósito relacionar isso ao propósito dessas instituições é importante aí eu acho que entre essas estratégias emocionais discutir as estratégias e a que propósito elas servem acho que esse é o ponto central do que eu tentei colocar aqui agora tem estratégias e estratégias formas e formas acho que só a questão principal é essa não deixar a coisa escorregar para um evasionismo da questão com medo de traumatizar novamente as pessoas é um equilíbrio muito complicado mas que é necessário de ser colocado em pauta muito bem tem mais três perguntas aqui do Ricardo da Miranda e da Nilce eu vou ler os três e aí depois vocês podem responder tem algumas mais direcionadas mas outras podem ser gerais também o Ricardo Paiva colocou Juliana como você vislumbra alternativas para a conservação das estruturas de cerâmica armada projetadas e construídas por dieste e companhia quando elas são ameaçadas pela sua condição excepcional de artefato constitutivo a Miranda Zanderman colocou muito obrigada pela rica apresentação professora Mônica especificamente sobre o exemplo nas instalações da CEA GESP gostaria de perguntar por favor como você relaciona essa busca de urbanidade no exterior desse espaço de estado com o receitório neoliberal de cidades criativas abordando de forma crítica por exemplo por Jamie Peck e Constructions of New Liberal Reason e a Nilce Arabeck colocou para a Ingrid qual a relação das experiências que você debate com as experiências históricas de Córdoba e Valparaíso entre outros posso responder na ordem a primeira foi para mim Ricardo só para não perder Juliana é que tem uma complementação de uma pergunta que eu acho que a Nilce fez que é para a Ingrid não responde você é porque a Larissa pulou é que na verdade era para o Igor que o Igor respondeu que será mesmo que as comodidades são livres de polêmica eu estava no sustento do projeto neoliberal autoritário que não tinha e trouxe agora no final não mas é que tem uma ela também pergunta para a Ingrid isso que eu estou lembrando a Nilce pergunta Ingrid qual a relação das experiências que você debate com as experiências históricas de cobra só para a Larissa da Juliana quem que responde eu pode ir é rapidinho vou tentar ser rápido Ricardo minha internet não está muito boa então estou com a sua imagem de vocês meio travada veja eu acho que essa é uma questão difícil me parece que a primeira grande medida que a gente está tentando fazer é reconhecer essa técnica no Brasil porque as pessoas simplesmente desconhecem que ela existe e é uma técnica maravilhosa muito simples muito fácil de fazer manutenção que envolve na época de Dias de Montanhês era uma alternativa socialmente extraordinária porque ela envolvia inclusive uma capacitação de mão de obra dessas pessoas feita com materiais locais com a mão de obra local então assim nos anos 1970 isso era uma coisa absolutamente inédita e aí o que aconteceu com a saída do escritório da filial Dias de Montanhês do Rio de Janeiro voltaram para Montevidéu essa técnica ficou sendo construída em obras pontuais então essa memória simplesmente não existe sabe então acho que o primeiro grande desafio que a gente tem que eu acho que é essa pesquisa e eu espero que outras pesquisas sejam feitas é uma pesquisa de uma vida no meu caso é que a gente reconheça a importância desse acervo porque ele sequer é reconhecido no próprio Uruguai isso não está no acervo de obras então é um processo primeiro de reconhecimento entre nós aqui nossos pares para que essa importância seja divulgada para que depois a gente possa partir para a segunda fase ou seja tentar tomar medidas para que as pessoas os construtores as pessoas envolvidas entendam que essa é uma preciosidade técnica é muito fácil de ser preservada tecnicamente falando é muito fácil de ser executada até hoje portanto acho que foi você que colocou ali no comentário do chat que tem uma justificativa que essa estrutura estava comprometida estruturalmente lá em Fortaleza e que isso justificava a sua demolição isso para mim é escandaloso porque primeiro porque assim como assim está comprometida teve debate teve reconhecimento sabe então isso isso para mim é uma situação que é gravíssima mas isso tudo tem uma base que é a base do desconhecimento da participação de diestes montanhês no Brasil com essa técnica da cerâmica armada que era uma técnica que foi muito importante para a época de sua execução sabe então acho que a gente tem um dever como pesquisadores de colocar isso e fazer isso atingir outras esferas para que as pessoas consigam reconhecer a importância da técnica da cerâmica armada aqui no Brasil e é isso agora se a Mônica a Mônica Mônica sim eu acho que agora a Ingrid pode responder porque estava naquela mesma pergunta do Ivo e depois eu respondo vai lá Ingrid Nilce obrigada pela pergunta eu não sei exatamente quais experiências históricas você fala porque você bota entre parênteses esse histórico e no caso específico de Córdoba eu honestamente não conheço muito bem eu devo estudar mas não sei se você se refere à escola de arquitetura de Córdoba que influência no ensino da arquitetura no Paraguai especificamente na Universidade Católica que foi criada nos anos 80 se não me engano e era uma contraparte da Universidade Nacional de Asunción mas com uma tradição muito mais para Belas Artes que foi uma resposta àquela influência que teve a Universidade da República de Montevideo na formação de uma boa parte da geração dos anos 70 e 80 dos arquitetos paraguaios e sem dúvida e aqui tem uma conexão direta com o trabalho da Juliana a presença intelectual do Dieste como mestre de Solano Benítez e todo aquele raciocínio técnico e essa poética técnica está por trás disso no caso da Universidade de Valparaíso desculpe eu acredito que você esteja falando em Almedeira e eu desenvolvi um trabalho sobre isso que apresentei na Alemanha em novembro acho que foi e é mais focado sim na questão discursiva eu fiz a conexão não tanto pela parte técnica como fiz aqui hoje mas mais na parte poética e principalmente num conceito que eu toquei muito rápido hoje que é o conceito do imundo daquela vamos dizer um quadro geográfico que não é restrito ao Paraguai mas também outras geografias desse fim do mundo Bolívia mesmo o Peru e o Equador e eu acho que tem uma conexão forte com a Mereida porque a gênese desse pensamento poético está na obra de fundação da Mereida mesmo em Joaquim Torres Garcia mas em Godofredo Iomi na sua poética e o manifesto fundacional da Mereida que é um manifesto de não apenas um novo entendimento da geografia latino-americana mas também uma figura retórica para formular novos patamares no ensino da disciplina arquitetônica e isso é claro quando a gente visita o campus da universidade na Mereida a cidade aberta não sei se consegui responder a sua pergunta mas sem dúvida Nilce você deixa muito empolgada para ficar pensando nessas conexões sou eu agora cadê Larissa é isso? bem Miranda obrigada pela sua pergunta deixa eu retomar aqui na verdade essas intervenções que você diz da CEA GESP entendo que é o projeto que eu apresentei da Cristina Xavier em contraposição justamente àquelas torres todas que o mercado imobiliário está daqueles condomínios fechados e isolados isso sim me parece mais porque tentam refletir lá dentro um tipo de uma cidade enfim mas isoladas são enfim como diz o Bauman tem uma expressão muito bem que são pontos completamente isolados que não ele usa a expressão do misoginismo que é aquele que não quer se mistura é uma expressão que ele cria o Bauman daqueles que não querem se misturar então é a ideia daqueles conjuntos de edifícios que eu mostrei que são torres que criam como se fossem pequenas cidades lá dentro com todas as suas enfim necessidades resolvidas lá dentro que é o oposto justamente do que a Cristina Chaviar está se propondo o que ela quer é justamente lançar uma semente para uma nova urbanidade para aquele lugar que se relacione com a cidade que se relacione com aqueles que frequentam ali aqueles que tem uma relação com a memória como diz o Álvaro Cisa e eu não pude mostrar aqui mas todo o processo de projeto desenvolvido pela Cristina Chaviar para aquele local é justamente o oposto do que poderia ser considerado uma ideia neoliberal ela parte justamente da disponibilidade organiza todo o trabalho no canteiro junto com a equipe desenvolvendo o trabalho lá parcial em etapas e vai aproveitar justamente toda a questão da cenografia existente então o cenógrafo de lá fazer todo o mobiliário com essa da própria produtora usar material da própria produtora a iluminatória é feita também pelos enfim que fazem toda a iluminação das filmagens então é um trabalho absolutamente de acordo com os recursos não tem a ideia de alavancar outros processos produtivos ou outro sistema econômico é justamente alguma coisa a partir daqueles recursos e o que melhor pode ser feito então eu acredito que são dois modelos totalmente opostos ali justamente de uma cidade totalmente isolada aquela que não quer se misturar sofre desse fenômeno definido por Bauman de não querer se misturar e aquela que quer justamente se impregnar daquele espírito da cidade não sei se era isso justamente enfim que você estava perguntando fazendo a referência com o Jamie Peck mas enfim eu vejo como dois exemplos muito diferentes do ponto de vista do neoliberalismo muito obrigada pela sua pergunta Bom gente não teve mais perguntas aqui então eu não sei se ainda tem alguma outra que vocês querem pontuar mas eu quero agradecer parabenizar mais uma vez para todos os professores e para todos os professores e a todos vocês Bem eu acho que entre nós aqui eu gostaria de agradecer aos meus colegas essa manhã tão incrível esse apelo que vocês atenderam tão prontamente que a ideia era justamente a gente poder divulgar um pouco mais os trabalhos do observatório são pesquisas que a gente vem fruto do trabalho dos nossos encontros dos nossos enfim nas nossas discussões e debates dos levantamentos que fizemos ao longo de tudo durante quase uma década junto às universidades da produção do México da Colômbia e do Brasil cuja reflexão estudo dessas obras que estão sugerindo justamente essas reflexões então eu acho que isso é fundamental e eu acho que nós precisamos organizar e muito rápido Jorge poderá conduzir nós outros que tal a uma publicação dos trabalhos de observatório pessoal posso fazer um comercial vai lá toda essa discussão que estamos fazendo é parte de uma rede de trocas como a professora Mônica comentou no início com o observatório da arquitetura contemporânea latino-americana dos quais o Jorge e a Ingrid fazem parte são braços nossos na Colômbia mas também estamos estendendo isso localmente de uma forma um pouco mais formalizada estamos organizando uma disciplina interunidades de arquitetura moderna e contemporânea que eu chamo um pouco de tripé estamos fazendo um curso de pós-graduação que envolve o PROPAR do Rio Grande do Sul o MDU do Pernambuco e a FAO um curso tripartite no qual no Rio Grande do Sul será o professor Sérgio Marques no Pernambuco a professora Maria Luísa Freitas e o professor Fernando Díris Moreira em São Paulo a professora Mônica o Sorivo e eu que estamos aqui nessa sessão para tentarmos mapear fazer uma cartografia desses diferentes pontos de vista quando eu digo diferentes pontos de vista uma visão vamos dizer pernambucana uma visão gaúcha uma visão paulista que seja claro que isso não é estanque mas é um esforço de uma cartografia que possamos avançar nesse diálogo e essa será uma disciplina extremamente experimental em função da pandemia naturalmente será uma disciplina com aulas remotas no qual enfim claro que estamos organizando não é uma coisa simplesmente estamos dividindo o curso em três partes mas é uma coisa que pretende buscar uma integração um diálogo que nós nunca fizemos antes e por isso muito experimental então será uma disciplina aberta na pós-graduação já que estamos falando de Enam Park será uma disciplina aberta para alunos especiais e que poderá ser acompanhado visando essa coisa experimental bom o que é a visão pernambucana visão gaúcha visão paulista o que é essa visão brasileira então é um comercial que eventualmente quem tiver interesse poderá então se inteirar sobre essa possibilidade de diálogo por enquanto nacional mas quem sabe a gente estenda em algum momento com a América Latina é isso o comercial obrigado bom não sei se ainda tem alguma outra consideração outras propagandas a serem feitas eu acho que se não for e não tiver mais nada além disso a gente podia encerrar parabéns a todos foi um prazer estar aqui também mediando vocês e obrigada e muitas parabenizações de conversar também também ao Nivaldo pelo prêmio a parte e é isso gente então todos bom dia bom almoço e bom evento obrigada Larissa muito obrigada Ingrid pelo suporte que nos deram parabéns a Ana Fátima pela organização parabéns ao Nivaldo pelo prêmio obrigado colegas até mais gente beijos obrigada por essa manhã a Ana Fátima